Muito bem, estamos de volta com o nosso Tudo de Bom, um beijo para quem nos acompanha na live, tá certo? Marcos, alô, alô, Benedito Bentes, Satuba, um alô especial também, um beijo para a Giovanna Beito que ganhou, gente. Neste fim de semana, o título, título, até difícil essa palavra, viu? Little Miss Continentes, Little Miss Continentes 2019. Gigi e Princesa, parabéns, parabéns também aos participantes do Miss e Mister Alagoas CNB 2019, vencedores do Miss, o Mister foi da cidade de Messias, o Jonathan Nogueira e a Miss, né garotinho? Foi a Miss da cidade de Itacoarana, Anny Caroline, lindíssimos, vão representar o estado no concurso nacional, parabéns para vocês. Gente, é o seguinte, quando se fala de humor de mulher, eu tô aqui com uma mulher que faz humor, faz arte, faz de tudo, mas eu quero que vocês agora conheçam também outra humorista aqui do estado, que tá se destacando nas redes sociais, né? Tá investido em vídeos, personagens e aí a Júlia Oliveira foi fazer uma visitinha lá na casa dela para conhecer um pouco mais desse universo, solta aí. Olá, Monique, bom dia pra você e para os nossos telespectadores. Olha, nesse mês de março, que é o mês das mulheres de comemoração, a gente veio hoje aqui para contar uma história de uma pessoa, de uma mulher, né, maceoense, alagoana, que resolveu investir na arte, viver da arte. Ela tá com compromisso, vai demorar um pouquinho para chegar, para a gente bater um papo, conhecer a história dela e ela deixou uma pessoa para nos receber e a gente vai descobrir agora. Oi! Bom dia! Bom dia, flor do dia, alegria de viver. Hum, como tu é chique! Dona Cássia está? A Dona Cássia deu uma saídinha, quem está aqui é MCZ Rofina, a cara da riqueza, o corpo da nobreza e o bolso da realeza. Você vê que eu já gosto do dinheiro, né? Uma coisa que me veste bem é o dinheiro, o ouro. Ô, Ju, agora sim, amiga, eu vou ser bem sincera com você, eu sou personal stylist, eu dou dicas para a Cássia direto, mas a Cássia é meia breguinha, sabe aquele pessoal sem sal? Assim, eu tô te achando um pouco sem cor. Por quê? Ô, amiga, assim, tá muito assim, básico, preto e branco, você poderia botar mais assim, um batom mais escuro. Mas no jornalismo a gente não pode MCZ, a gente tem que ser uma coisa mais discreta. Amiga, mas você tem que ter o seu estilo. Amiga, você conhece Lulinha? O nome dela é Luiz Inácio Lula da Silva. É uma homenagem a todos os presidiários do Brasil e as pessoas também que querem a sua liberdade. Nossa, olha só, Monique, ela preparou aqui um banquete, viu? Não sei como é que a pessoa trabalha tão chique, tão montado assim. Aqui na casa da Cássia eu tento fazer ela ficar chique igual a mim, mas como ela não quer, né? Aí eu resolvo cozinhar, dar dicas de culinária, né? Tratos diferentes. Tratos diferentes. A carne tá muito cara. Então quando eu pego e boto a salsicha na boca, eu tenho que imaginar, sabe? Tipo assim... Você trabalha com a imaginação. Tudo é imaginação. E você fecha o olho e imagina que você está comendo estrogonofe ou camarão, ó. Tem algum tempero pra dar esse sabor realmente especial do camarão? É o amor. Já percebi que ela é sua fã, viu, Monique? Eu tô aqui, ó. Monique, amiga, olha só, quando você quiser fazer doações das suas roupas bafos, tops, entendeu? Eu estou aqui pra receber. Adoro a roupa da Monique. Menina, cada vestido pocando. Inclusive eu tô à procura de um marido, porque eu já casei 15 vezes e os 15 ficaram pobres. Então eu tô atrás aí de um marido rico pra me bancar e bancar o meu luxo. Porque usar ouro não é pra todo mundo e não é barato, né, colega? Tudo bom, Monique? E um beijo a todo mundo que tá assistindo aí, o pessoal do Tudo de Bom. E muito obrigada pela oportunidade, viu? Eu fiquei sabendo que você tem o sonho também de trabalhar como jornalista, né? Mas aí resolveu partir pra área de letras, até por conta também das dificuldades dessa área. Como é que começou esse teu desejo pela arte, pela TV, enfim, por essa área? Desde criança eu gosto de comunicação. Eu adoro TV, eu adoro rádio, eu adoro assistir, tá conectada. Todo esse universo. Todo esse universo eu amo. Cássia, e você também me falou que já trabalhou como feirante, já foi professora. Em que momento você decidiu viver da arte? Eu estava dando aula, eu dei aula há quase 10 anos. Decidi dar aula porque eu gosto muito de comunicação e eu acho interessante o papel do professor porque você pode falar a mesma coisa mil vezes, mas de maneiras diferentes. Então, o professor, na verdade, não é uma profissão, é uma missão. Porém, eu sentia uma necessidade de algo mais, de levar pras pessoas algo mais, não ficar só na sala de aula. Então, eu resolvi montar a minha apresentação, criar o meu personagem não só na sala de aula, porque a MCZ Rofina vem da sala de aula pra chamar a atenção dos alunos, e levar ele pras festas. Então, hoje eu me apresento em festa infantil, hoje eu faço stand-up, ou eu tenho um show montado de uma hora, em que tem a MCZ, tem o marido da MCZ, que é o DJ, tem as amigas, tem os filhos. Ó! Então, ele é o filhinho da MCZ, é o saquinho de ouço. Então, ele se apresenta comigo nas festas também, e a gente grava vídeos. Inclusive, no meu Instagram, que é o Rofina Oficial, tem a maioria desses vídeos, e no YouTube, que é Cássia Rofina, no canal do YouTube, tem os vídeos na íntegra. Eu queria que você pudesse estar trazendo uma mensagem pra quem, como você, sonha com isso, investe nisso, acredita nisso, e também deixando pras pessoas que nos assistem, né, os seus contatos, porque, afinal de contas, hoje você vive disso. Enfrentamos uma guerra todos os dias, uma guerra do preconceito, das dificuldades financeiras. Eu tenho um show montado, mas esse show ainda não está sendo vendido, porque eu não tenho patrocínio. Então, eu estou à procura de um patrocínio pra levar esse show, pra os palcos, pra o teatro, pra ter um quadro, algo na TV, pra mostrar o meu trabalho, porque a gente trabalha muito, a gente escreve, a gente sonha. Eu acho, assim, que sonhar nunca é demais. Mas não basta só sonhar, você tem que correr atrás. Correr atrás dos seus sonhos, ter foco, saber o que você quer. E eu sei o que eu quero. Eu quero ser conhecida aqui em Alagoas, eu quero ser conhecida aqui no Brasil, e eu quero fazer bem aquilo que eu me propus a fazer. E eu agradeço a Deus todos os dias, e agradeço aos meus amigos que estão comigo. Então, assim, é força, fé e foco sempre. Muito bem, beijo pra você. Intervalo bem rapidinho, na volta tem mais Tudo de Bom. Esperamos você.